A audiência pública foi realizada no intuito de reforçar a necessidade da construção da sede da 14ª Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar. O local escolhido é um terreno entre as avenidas Perimetral e Servo do Soalheiro, no bairro Nova Cidade. O projeto de construção tramita na Câmara e já recebeu apoio dos vereadores. A audiência pública veio concretizar esse sonho e essa realidade, que não é só da Câmara, mas é da Câmara Municipal, é do deputado Douglas Mello e, claro, da Polícia Militar, que juntos, unindo força para beneficiar toda aquela região ali, que tem quase 12 bairros que vão ser, e a criminalidade ali, a gente sabe que é muito grande. O deputado estadual Douglas Mello destinou a emenda no valor de 200 mil reais para o início da construção da sede. Com esses 200 mil reais, nós garantimos a construção da sede, ou pelo menos o começo da construção. Quanto ao restante, nós vamos agora buscar através de deputados federais e também da ACI, Associação Comercial e Industrial. O Flávio Fonseca já nos informou, ele garantiu que vai buscar empresários para finalizar essa obra. E é importante também, Raquel, dizer o seguinte, a obra está orçada em 1 milhão e 300 mil, mas não quer dizer que tem que ser gasto de imediato 1 milhão e 300 mil. Talvez nós podemos fazer primeiro alguns cômodos, faz a cobertura, dá uma área digna para a polícia trabalhar e depois fazer o restante, fazer a área de estacionamento. O parlamentar também anunciou novidades para melhorar a segurança pública de Sete Lagoas para o próximo ano, como a volta de 13 policiais que estavam aposentados, a efetivação de um laboratório toxicológico da Polícia Civil e um novo Instituto Médico Legal, IML, além de aumento do número de efetivos da Polícia Militar. Nós fizemos, na verdade, uma parceria com o governo do Estado e foi uma contrapartida que nós estamos dando. 90 policiais é a promessa de efetivo para Sete Lagoas no ano que vem. É uma promessa que, inclusive, é real, porque o secretário de Estado de Segurança, Bernardo Santana, já afirmou que esses 90 policiais virão para cá e também o comandante Bianchini. Só que esses 90 policiais vão cursar em Sete Lagoas. A nossa luta é para eles ficarem na cidade. Junto a isso, nós fizemos uma visita ao secretário de Segurança e ao comandante Bianchini, informando que nós daríamos mais uma sede para a Polícia Militar em Sete Lagoas. Com a construção dessa sede, o governo do Estado nos informou que os 90 policiais, além de cursarem aqui, eles vão ficar na nossa cidade. O comandante da 14ª Companhia apresentou o projeto da nova unidade e disse estar mais confiante de que ela será construída no próximo ano. Eu hoje estou saindo com essa audiência por muito tranquilo e com certeza com votos de que realmente a cidade de Sete Lagoas, no futuro, será uma cidade melhor para se viver no Estado de Minas Gerais. Não só a sede da 14ª, mas também a vinda do efetivo, do curso de formação de soldados, ser aqui em Sete Lagoas, eu acredito que vai melhorar muito e com certeza a gente vai trabalhar os comandantes do 25º Batalhão, como da 14ª CME de Missões Especiais. Irão trabalhar para esse festivo todo ser hipotecado aqui em Sete Lagoas e quem será ganhando somos todos nós. Participaram da audiência pública, além de Marcelo Copercelta, os vereadores Caramelo, Milton Martins, Padre Décio, Márcio Paulino e Gilberto Doceiro.